Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Desconstruindo. Se você não está assistindo isso ao vivo, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo também. E hoje eu vou falar com a minha amiga, Daisy. Ela é fotógrafa, ela é adestradora, ela faz agility, ela faz um monte de coisas. E ela está com um conteúdo bem legal aqui pra gente. Estou mostrando pra vocês durante essa sequência de lives do Desconstruindo o Adestramento, que é possível, sim, que é possível viver de adestramento. Você, pessoa comum, pessoa normal, você que trabalha com administração, advogado, dentista, que trabalha, sei lá, numa empresa e está de saco cheio da sua empresa, que não aguenta mais entrar, hora pra entrar, hora pra sair, não sei o que, não sei o que lá. Ama cachorro, gosta de cachorro, está afim? Bora! Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Desconstruindo. Lembrando pra vocês, semana que vem começa o curso online gratuito que eu vou fazer pra vocês, onde eu vou trazer estratégias, técnicas, teorias, métodos, oportunidades, um monte de coisa pra você se tornar um adestrador, tá? Se você quer participar desse curso, peraí, só um pouquinho, você vai fazer o seguinte, tá vendo esse... eu vou deixar uma... ai meu Deus, pronto. Eu vou deixar aqui uma... num link fixado, tá? E nesse link fixado você vai clicar lá, vai entrar e vai participar e vai se inscrever pro Profissão Adestrador, que é o... é a primeira vez, a primeira sequência aí desse curso que eu vou fazer, tá? Vai lá, se inscreve e participa. Deixa eu falar com a D aqui, falar, já tô aqui, D, cadê você? Tá? E assim, ela tem que entrar na minha live e a gente já já começa a live. Tá bom? Amanhã, só lembrando, amanhã teremos uma live também, aonde eu vou falar sobre parceiros. É muito importante você que tá começando ter parceiros. Vou falar sobre parceiros e essa live vai acontecer por volta das nove horas da... Por volta não, tá? Nove horas da manhã vai ser a live. De amanhã, por volta das nove. Por volta não, às nove horas. Tá? Mas hoje a gente vai falar com a D. Ah, acabou de entrar aqui, já vou dar uma cenada aqui pra ela. Boa, D! Vou te chamar aí e aí a gente vai que vai, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Desconstruindo. Hoje com ela... Peraí. Vamos ver. Olá! E aí? Tudo bem? Você? Tudo bem, eu peço desculpas que a internet não estiver boa, porque eu tô no meio do mapa aqui e a conexão não é tão boa. Pois é, meu amigo. Vamos fazer um milagre aí, a gente vai entender. Então entendemos que pode ser que não seja tudo do melhor, mas o importante é ter um bom conteúdo. Se acontecer alguma coisa, eu sigo por aqui, viu, Dê? Ixi, lascou. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Como é que tá? Tá, 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 tá. Só um... Agora melhor não, agora ficou bom. Agora voltou, ficou bom. Eu desliguei, tô com a internet só do celular, porque aqui a internet é muito instável. Boa, então vamos com só a internet do seu celular. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui e falar sobre essas coisas que eu amo tanto e que eu demorei tantos anos pra descobrir que era isso. Então é muito legal poder compartilhar. Cara, muito legal. Eu vou... Talvez você não... As pessoas talvez não te conhecem, né? Algumas pessoas não te conhecem, mas a maioria da galera que já me segue há um bom tempo já te conhece, né? Mas eu vou... Eu acho que faz muito sentido. Eu te convidei porque faz muito sentido ter você aqui nesse novo projeto que eu estou fazendo. Porque a sua história é uma história muito legal. E é uma história que pode ser muito motivante pra outras pessoas que estão nessa mesma coisa que você passou. Mas, gente, o seguinte. A Deise, ela tem uma arte, ela faz uma arte, tá? Ela não tira fotos. Ela faz arte, tá? Ela é... Eu já... Eu falo que eu não falo isso pra ela diretamente, mas eu vou falar. Mas ela tirou as fotos mais bonitas dos meus cães, tá? Ela teve prazer... Eu tive o prazer de ter ela comigo. E ela tirou as fotos mais bonitas que eu tenho dos meus cachorros. As mais bonitas. Tipo assim, não tem outra foto que seja mais bonita do que as fotos que ela tirou. Só que o negócio dela foi muito legal, que foi o seguinte. Ela veio atrás de mim. Ela veio falar comigo. Ô, Rafa, tá, não sei o quê. Tô te seguindo, tá, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí eu marquei com ela. Sem saber quem ela era. Sem ter falado com ela. Tanto que no dia que ela chegou lá no sítio pra tirar foto, eu falei, cara, a Anne me comeu topo ontem. Porque ela falou, como é que você marca com alguém que você não sabe quem é? Eu sou meio assim, tipo, vamos ir, vamos indo. Vamos ver o que que dá. E aí chegou lá, cara. A gente tinha marcado de tirar foto. Ela chegou nove horas da manhã. A gente ficou num papo tão bom lá que esquecemos até quase de tirar foto, né? Fala aí, Deise. Foi mais ou menos assim. E ela entrou na minha vida, cara. Pra somar, fez... Além das fotos que ela fez pra mim, ela fez um conteúdo exclusivo pros alunos do Manual do Cão Ideal. Ensinou a galera como tirar melhores fotos, tanto de celular como de câmeras profissionais também. E ela tem um conteúdo muito foda. Além do conteúdo muito foda, uma história muito foda. Seja muito bem-vinda a mais um Desconstruindo. Esse aqui é um projeto novo que eu venho fazendo. Um aquecimento pra semana que vem. Semana que vem eu vou entrar numa sequência de lives que vai acontecer durante as 19 horas, onde eu vou mostrar, vou abrir o mercado do adestramento pras pessoas e mostrar que é possível pessoas comuns, assim como nós, eu, você, fala aí, Deise. A gente pode, sim, trabalhar com isso, viver disso e viver bem. Além de gostar do que a gente tá fazendo, ganhar pra fazer o que a gente faz. E aí, eu preciso agora saber, a galera quer saber aí, quem é você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Então, pra quem não me conhece, eu sou Deise. Eu sou fotógrafa do Spitz Fotografia Pet, que tem esse nome, e, obviamente, por conta do meu Spitz, do meu Lulu da... Eu falo que ele é o Lulu da Tasmânia, na verdade. Não é o Lulu da Pomerânia, ele é o Lulu da Tasmânia, porque ele é terrível. Mas, se não fosse justamente essas questões comportamentais dele, eu acho que ele não teria me tirado da zona de conforto. Se ele fosse um cachorro, sei lá, um shih tzu de sofá, eu acho que nada teria acontecido. Então, eu acho que as coisas, às vezes, a gente não entende por que as coisas acontecem, mas a gente tem que... Depois, a gente vê que tudo faz sentido, né? Então, eu, na verdade, eu sou doutora em literatura, mas, então, assim, comecei a faculdade já querendo ser professora da USP, igual a minha irmã. Minha irmã é professora da USP. E fiz a graduação, fui fazer uma parte do mestrado na França, estudei na Rússia, participei de congressos em Cambridge, na Sorbonne, e fui pra esse mundo da academia. E aí, no final do mestrado, eu já não tava muito feliz, mas terminei, terminei infeliz, mas terminei, e resolvi engatilhar um doutorado, mesmo estando um pouco chateada com isso. Assim, não tão contente. Porque, na minha cabeça, eu tinha que terminar algo que eu comecei. E pra mim, seria um fracasso não terminar. Então, eu escolhi um tema que eu amava. Eu tenho muito disso. Eu sou muito certinha, assim. Eu quero fazer as coisas da melhor maneira, do melhor jeito. E, na verdade, assim, eu acho que tudo faz parte de onde eu estou agora, mas talvez nem precisasse, sabe? Porque a gente fica tão preocupado com a opinião dos outros, mas os outros, na verdade, não tão ligando. Exatamente. A verdade é essa. Então, assim... É muito verdade. Aí, eu terminei. Aí, no último ano do doutorado, eu já tava pirando. Aí, uma amiga minha pegou um Spitz. E eu sempre quis ter... Sempre quis ter um budogue francês. Porque, na verdade, eu cresci com boxers. Então, o que era, na minha cabeça, algo mais parecido com um boxer de apartamento era um budogue francês. Então... Mas eu tive aquela relação. Minha relação de cachorro foi relação de cachorro de quintal. Então, era aquele cachorro que eu fazia um carinho meia hora por dia e voltava pra dentro de casa. E pegava o xixi e cocô, dava água e ração. Era isso. E aí, nesse meio... Nessa minha tentativa de redescobrimento, enquanto eu ainda tava no doutorado, a minha cunhada, irmã do meu marido, mudou de profissão. Ela abandonou o doutorado. Ela fez o que eu não tive coragem de fazer. Ela abandonou o doutorado em música e foi ser adestradora de cães, que era o que ela queria fazer. Isso nos Estados Unidos. Justamente, ela pegou uma golden que é fora do padrão, assim, comportamental, uma golden louca, que tirou ela da zona de conforto, ela começou a fazer um monte de cursos e tal, e percebeu que gostou e foi. E nisso, então, a gente começou a entender um pouco mais de adestramento, mesmo sem ter cão, por causa dela. reforço positivo e tudo mais, coisas que ela contava pra gente, mas que a gente, eu nem, eu não tinha acesso porque pra mim, cachorro sempre foi cachorro de quintal. E aí, então a gente, eu já tava assim, há três anos sem cachorro, já tava pirando, porque eu nunca fiquei tanto tempo sem cachorro na minha vida inteira, porque eu sempre tive, um começava a ficar velhinho, a gente já pegava outro, um começava a ficar velhinho, a gente pegava outro, então era uma, era uma, uma roda sem fim. E a gente tava há três anos sem já, eu e meu marido. E aí, eu até brincava, a gente chegava em casa, assim, às vezes, abria a porta, eu fingia que tava abaixando pra dar um oi pra um cachorro invisível, sabe? Olha lá, não tem. E aí, até que minha amiga pegou esse Spitz, e a gente foi lá conhecer, passamos um ano novo lá com ela, e ele era todo dengozinho, vinha no colo, e não dava alergia na gente, e a gente é muito alérgico. É, e isso, e passou, a gente voltou pra casa, mas assim, eu não, não tinha feito a ligação entre, ah, também quero um desse, porque eu queria um budogue francês. É, e aí, a gente foi no carnaval lá, aí de madrugada, minha amiga fala, olha, o irmão dele ainda tá disponível. Meu marido fala, vamos pegar, ele é perfeito pra gente. Eu falo, que perfeito? Você tá louco? Ele tem focinho? Ele não, ele não, ele tem pelo? Ele é peludo? Não! Ele não, vamos pegar, ele é perfeito pra gente, ele não dá alergia, vamos pegar. Só que assim, nisso, que vieram as questões depois, que a, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas, hoje eu recomendo diferente pras pessoas, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. então, o Wurst, por conta da, por conta da grande crise que teve, quando a gente pegou ele, ele tinha seis meses, então já tinha passado a janela de socialização. Essa é a primeira questão. E outra, assim, é que, sobre a questão de raça, eu dei sorte de pegar uma raça que justamente, que realmente se adequava, ele era perfeito pra gente, porque ele pode andar de avião, ele tem o tamanho perfeito pra ir debaixo da cabine no nosso pé, mas isso tudo foi acaso. Ele faz agility comigo, então assim, foram coincidências, mas a questão da socialização, eu penei um pouco depois. E é uma coisa que, eu tenho certeza que se, por exemplo, se eu tivesse, porque a gente pegou e nem avisou a minha cunhada, porque tenho certeza, ela já falou várias vezes, que ela falou, se a gente tivesse perguntado, pra ela, ela ia falar pra não pegar. Então simplesmente a gente pegou, mesmo porque a gente decidiu de madrugada, às oito horas da manhã, o cara já tava com o cachorro no nosso apartamento. A gente só mandou uma foto do peludinho, ela, quem é esse? Já, a gente pegou, é nosso. Não acredito, tipo, e aí começou todo o processo, assim, de, de, de intensivão com ele. Então a gente fazia reuniões por Skype, diárias com ela. Como é que foi o dia, o que que não funcionou, o que que funcionou. E a gente foi fazendo assim. Então, assim, o que que eu comecei a perceber? Ele tem, ele tem muita energia, né? Ele tem aquela cara de, de cachorro de madame, mas ele é um puta de um maloqueiro. Então, assim, não é um cachorro, as pessoas compram achando que vai ficar, que vai, que ele vai ficar no sofá dormindo fofinho, não vai. Porque vai ficar timidinho ainda, né? Só que não, né? Não, não vai, não vai. Então, assim, quando a minha cunhada viu como é que ele era, ela falou, Deise, você tem que fazer agility com ele. Ele vai gostar. E até aí, eu só falava, ah, ok, tá, um dia, nem sabia o que que era. Aí, eu comecei a... Não foi atrás de brincadeira? Não, não fui, por uns meses não fui. Mas aí, eu comecei a fazer cursos de brincadeiras, de jogos, de brinquedos, comecei a fazer uns cursos de faro, comecei a fazer umas coisas pra cansar ele. Mas aí, eu comecei a perceber que ainda não era o suficiente pra ele. Aí, eu falei, caramba, vou ver esse tal de agility pra ver o que que é. E aí, eu fui. Desde o primeiro dia, adorei. Ele pirou, porque tem espaço pra correr, né? Então, vai, Fafão! Ele tá voltando do passeio. Vem cá, dá um oi aqui, ó. É esse maloqueiro aqui, ó. Vai lá. Ei! Muito bom. Quem diria, hein, que esse cachorro ia ser o causador de tudo isso? Tudo! Porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer agility com ele, meu marido foi passear com ele, acabou de voltar. Eu comecei a fazer agility, então, isso foi assim, o agility por si só já dá uma live inteira, porque os espíritos tem uma certa questão com medo e barulho, eles são sensíveis a barulho. Então, assim, a vitória da gangorra foi algo, assim, que eu vou levar pra sempre, pra minha vida, de como a gente não pode desistir dos nossos cães. E como é importante a gente entendê-los e respeitá-los. Porque, assim, tanto na gangorra quanto com a questão da reatividade foi coisas que me pegaram de surpresa. A reatividade me pegou de surpresa porque quando ele era filhote, ele se dava bem com todo mundo. E, de repente, do nada, a gente foi passear, isso ele na guia, e ele avançou num cachorro. Assim, num negócio que a gente não esperava. Que deixou a gente morrendo de vergonha porque o outro dono perguntou, ele morde? A gente falou não. E aí, de repente, isso de primeira. A gente tomou um puto. A gente morreu de vergonha e a gente ficou sem entender nada. É, imagina se mordesse. A pessoa ficou puta e com razão, mas a gente não sabia. Ele virou, assim, depois de que virou adulto, ele tinha voz, né? E aí, a gente conversou com a minha cunhada e ela falou, é, agora ele é adulto, tá começando a mudar mesmo o comportamento, né? Então, assim, no começo, o que acontecia é que existe uma pressão social, mais do que nossa, mas das outras pessoas, que, ai, cachorro tem que se cumprimentar na rua. Ai, que cachorro tem que ir em parcão, porque cachorro tem que, não sei o que, assim, cachorro tem que, tem que ser cachorro, deixa os cachorros se resolverem, né? Rola essa teoria no ar, né? E essa pressão, até no agility rola. Então, assim, foi muito difícil pra mim, que sou uma pessoa que não, eu não sou muito de brigar, sabe? E eu não sou muito de ter que me posicionar o tempo inteiro e bater o pé e falar, não! mas chegou um momento que eu tive que, na verdade, eu tentei todas as coisas que todas as pessoas diziam, e ai eu comecei a perceber que não. Ai eu fiz um curso de manejo pra reatividade, e além do curso de manejo, eu fiz um curso de reatividade mesmo. E ai o que eu comecei a entender é, tá, beleza, ele tá reativo, é fato, é isso que a gente tem que trabalhar. Então o que eu comecei a fazer? Encontros de guias, nunca mais. Zero. Sem encontros de guias porque, não. E ai eu fui bem radical mesmo, a ponto de parar com tudo, parei com encontros de passeios, de guias, não levava mais em parcão, no agility, ele ia pra aula e voltava, e só brincava com quem realmente era amigo dele que eu sabia que não ia dar merda. Sim, e eu acho, e ai o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observá-lo mais, porque assim, como ele já tem a orelhinha pra cima, ele já tem o rabinho pra cima, e ele é todo peludo, você não vê os sinais corporais. Então pra mim sempre foi muito difícil entender quando ele tava pra estourar ou não. E ai, o que que eu, então eu comecei a, eu cortei tudo no começo, porque no começo quando eu não sabia, eu não conseguia identificar, não conseguia ler direito, eu cortei. Falei, eu não vou arriscar e eu não quero que isso vire um comportamento repetitivo. Cortei. E ai, aos poucos, eu fui entendendo o comportamento dele e fazendo concessões, né. E é, a gente começou a se respeitar mais. Então, por exemplo, vou te dar dois exemplos. A reatividade dele é meio seletiva. Cães pequenos, ele se dá muito bem. cães maiores que ele começa a pegar. Especialmente border collies que tá lotado no agility. Então... Você foi bem no lugar onde é o nicho deles, né. Tavam todos lá e você falou, não, eu quero ficar aqui. Aí você foi lá onde tá o border, no agility. especialmente esses borders que são muito enérgicos e que ficam encarando assim. Se é um border de boas, ele ainda pode ser que tudo bem. Mas aqueles borders que ficam encarando não dá certo. E aí, então, teve uma vez que tem uma amiga minha adestradora que ela faz aula de agility no mesmo horário que eu. E ela tem uma cadela que o meu cachorro se dá super bem porque os dois são amigos de infância, né. Então, tudo tranquilo. Mas aí, ela adotou uma border. E ela foi um dia na escola com essa border. Adulta já. Uma border adulta. O Wurst viu de longe, ele já ficou puto. Ele ficou puto. Ele ficava fazendo, né. Aí eu comecei a recompensá-lo. Isso foi tudo meio que assim, me pegou de surpresa e eu fui fazendo o que eu tinha lido e o que meio que o instinto me mandava fazer. Assim, nenhuma super teoria. Comecei a dar recompensa pra ele, recompensa pra ele e não forcei a interação em absoluto. Ele nem chegou perto da cachorra. E na primeira vez foi assim, na segunda vez foi assim, na terceira vez foi assim, na quarta, minha amiga pegou a cachorra, levou pra longe e deixou ela solta. Eu peguei o Wurst e soltei, deixei ele solto pra cá, os dois com distância, mas os dois soltos. Na aula seguinte, estavam os dois se cheirando e tudo bem. Porque eu entendi, o que acontece é o seguinte, eu tava forçando uma situação que ele não tava pronto. Então, eu aprendi a respeitar o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Não adianta forçar. E se eu forçar, vai ser pior. O que tem acontecido agora que eu tenho percebido é que as brigas dele diminuíram. Justamente porque eu olho pra ele primeiro e vejo, você quer ir? Se você não quiser, tudo bem. Então, ele entendeu que ele pode confiar em mim. Sim. Uma das principais coisas que a gente, quando passa de dono, dono, tutor, pai, mãe de cachorro, pra um lado profissional, que é o lado que você tem, que você já consegue, se for preciso, você faz um lado profissional, é o seguinte, a gente desromantiza. Então, acaba aquele romance que é o adestramento, que as pessoas acham que é o adestramento, que as pessoas acham que os cães devem ter. Acaba aquele romance do tipo, você tá passeando na rua e você tem que parar pra falar com outro cachorro. Porra, isso não faz sentido nenhum. Do mesmo jeito que eu falo, as pessoas não caminham aqui na Avenida Paulista e ficam se perguntando opa, e aí, tá tudo bem? E aí, ó, exatamente. Existe isso. É isso que eu falo. Você não sabe, você não fala oi nem pro seu vizinho, o que você quer que seu cachorro fale oi pra todos os cachorros. A gente, a gente, nós, não, nós também somos animais de grupo e nós também não nos damos bem com outros da nossa mesma espécie. Às vezes a gente bate o olho e fala, não gostei desse cara. Cara, o cachorro pode ser a mesma coisa, igualzinho, só que não. Você quer ir lá e quer empurrar. Vai lá falar com o amiguinho. Exato. O amiguinho, não existe isso. Exato. A primeira coisa que eu falo muito, que é muito importante pra quem vai entrar na profissão é acaba com o romantismo. Então, esquece que esse negócio, que cachorros têm que ser melhores amigos, cachorros se amam, cachorros não brigam, cachorros se dão super bem. Mentira. Isso é romântico. Ou que os cães têm que se resolver sozinhos, que também é outra teoria aí, que os cães que se virem, não, não é assim. Não é assim que funciona. Se os cães, então, aí, olha a cagada, falta de conhecimento vai levar a isso, os cães têm que se resolver sozinhos. Se os cães tiverem que se resolver sozinhos, eles não vão sentar e conversar igual nós fazemos ou podemos fazer. Eles vão se matar. Porque é a forma deles. Eu acabo com você, eu não tenho mais você como problema e ainda se eu tiver tempo, ainda vou te comer. Se eu não tiver comida faltando, eu ainda vou comer você. Essa é a forma dos cães se resolverem, primitivamente. hoje nós já sabemos o que nós devemos fazer para resolvermos os problemas com o indivíduo com o qual a gente tem problema. Nunca um cachorro vai saber exatamente o que ele precisa fazer. Ele vai sentar o prego, o parafuso, vai deitar e rolar, vai morder, vai matar. Eu vou te matar, cara, acabou. Essa é a minha forma de resolução de problemas para o cachorro. Ele pensa sempre assim, ele é assim, ele faz isso. Então, isso que você falou é muito, muito, muito importante. Quando você começou a mudar e desromantizar, você começou a, aqui, você falou isso aqui várias vezes, respeitar a particularidade do seu cachorro. Várias vezes você falou isso. Por que você fazia errado? Você tinha uma falta de conhecimento. E aí, uma das coisas que influencia muito a gente a errar, a pressão social. Que você falou isso aqui também. Aí, uma outra coisa que é muito difícil e a gente precisa treinar. Eu acho que um dos princípios de um bom treinador de cães, e às vezes até mesmo de um dono, é se exercitar a leitura. E não leitura que eu digo de conteúdo, mas a leitura do cão. Se exercitar a lei do cão. Gente, não é fácil ler um Spitz. Ele tem os pelos todos oriçados. Então, ele não demonstra por pelagem. Ele tem um rabo que não é um rabo que demonstra sinais igual cachorros que tem rabos diferentes. Ele tem, então, expressões faciais que vem sendo cada vez mais estudadas nos cães, nos cães do grupo 11, que é o grupo dos primitivos, elas são mais difíceis de ser identificadas também. Então, saber ler um Spitz, saber ler um Malamute do Alaska, saber ler um Hus, que são os cães mais primitivos que a gente vai ter assim, é muito mais difícil. Então, a gente tem que saber isso tudo, né? Que nem hoje, as pessoas falam, não, mas o seu cachorro não demonstra se ele tá feliz ou triste, é só o rabo que abana. Se o seu cachorro não tem rabo por causa da Scully, né? Aí depois a gente vai entrar numa outra parada da Scully não ter rabo, porque, cara, não é só assim que ela demonstra se ela tá feliz ou se ela tá triste. E muitos que são agressivos, eles abram um rabo, eles estão em processo de excitação, faz sentido pra eles abanarem um rabo, porque aquilo é bom pra eles. Excitação, eles estão excitados, eles abanam o rabo, faz bem pra isso. Então, acabar com esse agressivo acho que é muito, muito, muito importante. Né, David? Acho que a gente, cara, evolui muito, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você foi treinando, você foi melhorando, você foi aprendendo e como que você juntou o que você faz hoje com os seus conhecimentos em adestramento? O que que foi? Como é que foi essa virada? Porque, cara, você era pra ser professora da USP. Então, galera, você tem uma noção de quem eu trouxe pra cá? Tipo, mano, é uma pessoa que era pra ser tipo, cara. E ela falou, não, não quero, tô do saco cheio disso, não nasci pra isso, tava, fiz porque eu tinha que ter o, o, a parada do fazer, né? Ah, preciso concluir isso, comecei, preciso terminar. Mas ela fala, falou aqui, cara, me arrependi, devia ter parado antes, devia ter corrido atrás do que eu queria fazer da minha vida real antes, né? Isso é muito legal da gente ver. Eu, graças a Deus, sempre fui mais rápido que você. Eu acho que eu, eu parei antes, né? Eu comecei a fazer o que eu queria fazer real antes. Eu larguei essa pressão social, tipo, eu sentia muito, eu tinha minha mãe, cara, falava, que ainda tem hoje, né? As pessoas desvalorizam muito o serviço do adestrador. Quem é adestrador? O que que é isso? Vai ser adestrador, cara? Cara, os meus amigos, você é o quê? Até hoje, né? Eu falo, você, e aí, mano, tá fazendo o que da vida? Não, trabalho com adestramento. Você faz o quê? Amigo, não amigo, 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 amigo não, mas conhecido, né? Tipo, você faz o quê? Nossa! Aí o cara, tipo, olha e fala, nossa! Aí depois o cara vê eu saindo, ou então me vê na TV e fala, caralho, mano! Então, tipo, aí ainda rola. Você só vale quando você tá na TV, quando você tá no jornal, né? Você só vale quando você tá na TV, tá no jornal, aí, uau! Mas eu acho que, é, eu acho que, assim, arte e educação no Brasil não são valorizadas, né? Então, é uma coisa que, tudo que não é tangível, tudo que não é palpável, não é, não vale. Então, se você, se você, até um boleiro vale mais, às vezes, eu acho, porque pelo menos as pessoas vão comer um bolo, vão comprar um pedaço. Agora, tudo que é, que não é palpável, é, perde-se um pouco o valor no Brasil, infelizmente. É, e aí vai, na verdade, um trabalho interno, de você acreditar, é, de resiliência, na verdade, eu acho que, a palavra é essa, é resiliência. Porque fácil não é. É, não existe mundo encantado da Xuxa, igual aquele, aquela musiquinha da Lua de Cristal, que basta você querer, que é só imaginar, sei lá como é que chama, não existe isso. Não basta só querer. É uma combinação de estar no lugar certo, na hora certa, de conhecer as pessoas certas, de ser bom, de ser, de ser, de não desistir, de ser resiliente, é uma combinação de várias coisas, coisas, né? Então, assim, no meu caso, o que aconteceu, é que eu percebi que eu queria muito no mundo dos cães, mas eu sabia que não era no adestramento. Não era isso que eu queria, exatamente. Eu não ia, eu cuido das questões do Vush, porque ele é meu filho, mas eu não ia querer cuidar do filho dos outros, sabe? Mas aí, eu sabia que eu tava chegando perto, mas a fotografia sempre foi algo que eu amei, eu sempre gostei de fotografar, porque eu tenho um blog de viagens, então eu sempre fotografei pra esse blog, nas nossas viagens, então eu tinha um conhecimento básico de câmera, básico, nada muito artístico, mas eu tinha um conhecimento básico. E aí eu falei, puta, e se eu juntar as duas coisas? Eu comecei a olhar uns fotógrafos europeus de cachorro, e comecei a falar, caramba, esses caras são maravilhosos. E aí esse ano eu fui, esse ano, ano passado, ainda bem que deu, né? Porque o ano passado, nessa época, a gente tava na Europa, aí eu fiz dois cursos, o Gostinho foi com a gente, eu participei de uma competição de agility, mesmo sem ter, sem ter nível pra isso, eu participei só pra participar mesmo, porque, como eu disse, eu não sou a pessoa competitiva, eu não quero, eu não quero ser a melhor de todas, eu não, minha questão não é essa, a minha questão é ser a melhor pessoa que eu posso ser pra mim, o melhor profissional pra mim, não me comparando com os outros. Então a gente foi, foi super legal, a gente não ganhou nada, passei vergonha, mas foi divertido. E você colocar a prova, né? Mais uma vez, sempre a parada da resiliência, tipo assim, eu vim aqui me divertir, eu e meu cachorro. Não, e foi muito difícil, muito legal, porque assim, eu me coloquei um objetivo, apenas, porque no Agility, o Agility é muito difícil, então é fácil você se desmotivar. Então, pra essa competição, eu tinha um objetivo, que era fazer esse senhor aqui, não me dar um perdido, na pista. Na pista. Porque era uma pista, era na Holanda, era numa hípica, então tinha cheiro de cavalo, pessoas diferentes, eu falei, se ele obedecer meus comandos, não importa que eu, que eu dei o comando errado, se ele, se ele vier, tiver focado, pra mim, eu já ganhei. E ele foi um chuchu de cachorro. Eu que errei. Ele foi um chuchu. Então, pra mim, foi um sucesso. Foi ótimo. Então, e aí lá, eu fiz esses dois cursos, que eu gostei muito, que mudaram realmente o meu processo de edição, e eu voltei, assim, falando, cara, é isso. e aí eu percebi que, na verdade, eu tenho, na verdade, uma vantagem, porque tudo que eu aprendi com o Wurst, de como, de como, de como lidar com o cachorro, entender os sinais da reatividade, respeitar o tempo do cachorro, tudo isso foi fundamental pro meu processo de fotografia pet. Então, assim, eu fico um pouco preocupada, até eu confesso, com os fotógrafos, porque agora as pessoas estão começando a perceber que é um segmento em crescimento. Então, tem muita gente, tem muito fotógrafo de casamento, fotógrafo de bebê, que estão agora achando que é fotógrafo pet. Mas aí, você vê os cachorros, os cachorros tudo com cara de medo, orelha pra trás, sabe, tudo assim, tudo travado. Eu falo, gente, eu não consigo fazer isso. Se é pra fazer desse jeito, eu não faço. Então, assim, não adianta, é difícil, porque assim, é um dilema, que ou você entra na onda do mercado, ou você faz o que você acredita. Eu ainda... Eu acho que é muito legal isso que você falou, porque é o seguinte, ou você entra na onda do mercado, ou então você se destaca por ser diferenciado. Vamos lá, eu já tinha fotos dos meus outros cães, de uma pessoa que tirou, e cara, eu acho que por eu não ser o cara e a expert de entender de fotos, eu tava feliz com aquelas fotos, eu achava que aquelas fotos eram maravilhosas. E aí, quando você pega e você tem a oportunidade de conhecer uma pessoa que faz um trabalho diferente, que se especializou na parada do cachorro, pra entender o cachorro, pra tirar a melhor foto, e faz uma foto que é uma arte, aí você fala, mano, essas fotos que eu tirei eram muito ruins. Quando você pega a outra foto, você fala, é muito ruim. Então, eu acho que uma das coisas principais que os adestradores ainda sofrem muito é ficar olhando o concorrente, o que o concorrente tá fazendo. Porque são duas coisas muito ruins de você olhar o seu concorrente. Se liga só, se o seu concorrente for muito ruim, você se acomoda. Porque você fala, cara, eu sou muito bom. Aí você acaba se acomodando. Se o seu concorrente é muito bom, você fala, ah, deixa quieto, porque eu não vou conseguir chegar lá nunca. E aí, uma das... Essas duas coisas são muito ruins. E aí, o que acaba acontecendo? Você para de fazer aquilo que você acredita, aquilo que é o seu... Cara, o seu intuito. você tá fazendo aquilo porque você... Porque você tá pensando numa mudança. Eu falo isso de mim porque, cara, a minha parada não é adestrar cachorro. A minha parada é transformar vidas e relações. Eu, desses anos que eu tô na internet, a gente... Óbvio, eu tive uma equipe que me ajudou a encontrar isso, mas antes eu falava, não, eu quero dar uma melhor qualidade de vida. Não, eu não quero... Eu quero, sim, eu quero dar uma melhor qualidade de vida, mas a palavra que a equipe encontrou pra mim é rápido. Você transforma vidas e relações. Ensina pessoas comuns. Então, o que eu faço, sou eu que faço. Esse é o meu negócio. Igual você. O seu trabalho, cara, é você que faz. Então, se você ficar olhando o cara do lado, você faz o seguinte. Cara, o cara é muito foda, fodeu, não vou conseguir chegar nunca. E aí você para de focar no seu. Ou então, nossa, esse cara é muito ruim, ele não vai chegar em mim nunca. E aí você desce a régua do seu. Ao invés de você estar sempre querendo subir a régua do seu, você acaba descendo. Tipo, não, sou muito foda. Não, então, cara, faz o seu e dane-se o do lado, sabe? Busca o melhor pro seu. Eu vejo uma coisa sua que eu acho muito fantástico e, cara, eu comento nas suas fotos, você sabe disso, né? Cara, cada vez que você vem com um negócio novo, diferente, eu falo, caralho, que da hora. Uma coisa mais legal que a outra. Outro dia, gente, depois vocês vão entrar no Instagram dela, vocês vão olhar lá, ela postou uma foto do Vulto escorrendo e o Tiranossauro Rex atrás. Puta que pariu, eu na hora falei, eu quero uma dessa, mano. Puta que foto louca, cara. Sabe? Então, É eu que a quarentena tá fazendo comigo. Não, mas é muito legal. Puta, criativo pra caramba, uma puta foto bonita, uma puta foto bem tratada, não é uma simples foto. E eu falei, mandei mensagem, eu quero, porra, quero uma dessa. Né? Então, eu acho muito legal isso, porque a gente não para, né, cara? E a gente não fica medindo do lado. Óbvio, cara, você tá com o retrovisor aberto, mas você não tá. Se você fica olhando pro retrovisor, você bate no carro. Então, é daquela olhada, mas, mano, estamos aqui, estamos firme e forte aqui, e de vez em quando, opa, tá chegando perto, aí eu pão, dá uma acelerada, então, puta, tá ruim, mas eu continuo acelerando. Então, não ficar olhando do lado, né? Não ficar julgando do lado, vendo do lado. Faz o seu. E não só isso. E não só isso. Eu acho que preço é uma coisa que vai ter sempre alguém mais barato que você. Então, se o cliente é o cliente da guerra do preço, ele não é cliente pra você. Ponto. Exatamente. Deixa ele embora. Foi. Foi. Porque, assim, o meu processo de edição é bem demorado, porque, realmente, é um tipo de foto que demora mais pra editar. E, assim, não tem jeito. Agora, como é que você quer uma foto simples, com valor, sabe? Quer dizer, uma foto mágica, com valor de preço de foto simples. Não tem como. Não tem almoço grátis. No começo, eu tava fazendo isso, e eu tava ficando louca. porque eu tava trabalhando basicamente de graça. Por um lado, foi bom pelo meu portfólio, porque são coisas que a gente precisa fazer no começo. Mas chega uma hora que você fala, não, chega, já deu, as pessoas tão se abusando, tão se aproveitando de mim. Tá demais. Então, assim, eu acho que os concorrentes, a gente tem que olhar, tem que, tem que cuidar do nosso, olhar e pensar no que que você pode ser melhor. Todo dia, né? O que eu posso fazer melhor? No que que eu posso ser diferente? Como que eu sou melhor? O que que eu posso ser diferente? Como eu posso ser diferente? Então, assim, é, porque, fazer o mesmo, você vai ser mais um. Tem um milhão que faz, né, Dê? Se não é o preço, que você seja diferente no atendimento. Se você não pode fazer melhor ainda, é, no conhecimento, mas que seja no atendimento, que seja no tratamento com as pessoas, alguma coisa você tem que fazer melhor. Exatamente. Muito bom. Então, assim, é, então, o que, o que eu, eu tenho, eu acredito, e ainda mais agora nessa pandemia, em que, eu não vou me expor, me expor a um vírus por, por qualquer coisa, sabe? Ai, deixa o fio aqui, o vultinho tá deitado. eu não vou me expor ao vírus a qualquer coisa. Então, assim, eu acho que me fez mudar até a perspectiva de vida, sabe? Porque, essa semana a gente perdeu um parente, já, é, então, tá chegando. E aí, você vai querer se expor por merreca? Eu não quero. Exatamente. Eu não faço. É, é bem isso mesmo, né, cara? É, o quanto vale a sua vida, né? Então, tipo assim, vale fazer o que você tá fazendo? Vale fazer o que você quer? O quanto vale a sua vida? Vale viver o que você tá vivendo? Isso é uma das coisas que eu falo muito, pra mim mesmo. o quanto vale a minha vida? Vale, vale eu viver o que eu tô vivendo? Vale, quando eu vou fazer qualquer coisa, qualquer projeto novo, qualquer coisa nova, eu falo, vale a pena isso? É, não só em questões financeiras, não em questões, vale a pena isso pra mim? O quanto isso vai me agregar? O quanto isso vai mudar, né, em mim isso? O quanto isso vai ser bom pra mim? Né? E como, assim, como eu fiz uma coisa que eu tava infeliz por anos, e eu fiz por obrigação, a fotografia é algo que eu brigo mesmo, pra fazer algo que eu realmente amo, e do jeito que eu acredito. Eu tô realmente lutando pra não deixar o mercado me engolir. Porque, se eu, porque assim, não existe almoço grátis, se eu fizer mais barato, eu vou ter que fazer uma edição mais simples. Sim. Porque, essas horas de edição vão ficar comigo? Eu que vou pagar? Exato. Então assim, às vezes eu, é um mercado, é um mercado novo, né, então assim, ainda tem muito fotógrafo cobrando muito pouco, mas é muito pouco, é tão pouco, que eu fico até surpresa como é que essas pessoas, se essas pessoas sabem fazer conta. Porque não, não vale a saída. a depreciação do equipamento e tudo mais. E se você se pensar como empresa, se pagar um salário, não vale, não vale nada, não vale. Não vale o tempo de estudo, verdade. E pra, e pra esse cliente também, talvez, esse que briga por preço, você é mais um. Você não é aquele fotógrafo que ele quer tirar foto porque ele viu as suas fotos e ficou apaixonado. Sim. Você é o mais barato, é o que passou primeiro. Ó, eu vou te falar até uma outra coisa, que acontece bastante aqui, que a galera gosta de falar bastante sobre isso, né? Principalmente a galera que tá começando. Porque a gente tem essa parada de olhar o palco do outro, mas a gente não vê o backstage, né? As costas do que acontece. Então, a galera fala muito, ah, tem gente que tá dando, tá dando de graça. Tá dando conteúdo de graça aí na internet. Você vê o cara, você vê as pessoas dando tudo de graça, mas você não vê as costas, o backstage, como é que tá. né? Então, é mais ou menos que você tá falando, cara, tá dando de graça, mas e aí, será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Será que... Você vê o que você tá vendo lá. Não, tá dando de graça. Mas e as costas do negócio? Entende quando eu falo as costas? É, então. E a vida dessa, e a vida da pessoa? Como é que tá? Esse cara tá feliz? Esse cara tá vivendo? Tá pagando conta? Ele tem salário? É uma das coisas que você falou e faz muito sentido pra mim e que acontece muito com profissionais de adestramento mesmo, que entregam tudo, é o seguinte, nós trabalhamos, nós somos padeiro e trabalhamos numa padaria e produzimos o pão. Se todo mundo que passar na frente você dá o pão, o que você tem pra vender? Aí você não tem pão pra você e você não tem pão pros outros, porque uma hora o seu pão vai acabar. Ligou? Uma hora o seu pão vai acabar, porque aí você não vai ter nem pra você e pros outros. E aí o que você vai fazer? Você abaixa a porta e fala ó, não tô fazendo mais. Por quê? Porque acabou o pão. Mas e a farinha? Então, aumentou o preço. E aí a culpa da farinha que aumentou o preço é do... Sei lá de quem, né? Da pandemia. Pois é. E aí você vai apontar a culpa nos outros, mas a culpa não é dos outros, a culpa é sua. É, então. Mas eu acho bem complicado porque assim, eu vou pra um lugar, agora começou a escurecer, vou pra um lugar mais claro que tá escuro aqui. Eu acho que assim, primeiro que existe uma romantização também da mudança de profissão, né? existe uma romantização e essa romantização ataca, assim, todos os níveis e todos os lugares. Eu tô tentando encontrar um lugar com a luz. Deixa eu acender aqui. Pronto. E ataca todos os níveis, todos os lugares, né? Então assim, se você mudou de profissão, ai, que lindo, ai, que maravilhoso, fazer o que ama, né? Então assim, é ótimo fazer o que ama, é, mas tem os pontos negativos que ninguém fala, né? Então assim, trabalhar com serviços no Brasil é muito difícil, porque as pessoas não valorizam direito. Então assim, há pessoas que valorizam sim, mas a gente precisa caçar essas pessoas, né? Porque não é tão simples. E mostrar o seu valor também é algo que demora. Então, assim, eu tento, eu tento achar, na verdade, que assim, que é preciso, hoje em dia, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é, que são as redes sociais, né? para a gente, a ideia fofa, foi um prazer fotografar a Gaia, coisa mais linda, que cachorra linda. E... A minha mãe. Sim, eu sei, muito fofa, um doce de pessoa. E, então assim, é... Eu acho que a minha maior tentativa, e eu acho que a sua também, é de mostrar o valor. Eu acho que a nossa briga diária é essa. Porque não basta você simplesmente chegar a falar o preço é X. Isso nem do adestramento, nem da fotografia. Exato. Não adianta. Por que que o preço é esse? A questão é... Isso é... Esse que é o jogo. O jogo é esse. Por que que o valor é esse? Né? Na verdade, não é nem o preço. Por que que você cobra aí? Por que que eu cobro isso? E aí, até uma das coisas que eu venho falando sempre nas lives, que é uma das coisas que eu uso muito com as pessoas aqui, principalmente no Instagram, e você usa muito. É uma geração de desejo. A gente tem que ficar gerando desejo nas pessoas, né? Então, além de produzir conteúdo, de fazer um conteúdo de qualidade, eu tenho que ficar gerando desejo. O que que é desejo? Queria... Igual você postou a porra na foto lá com o cachorro... com o... com o Vulto escorrendo atrás. Gerou um puta desejo em mim. Caralho, queria ver uma foto dessa. Sabe? Então, é uma geração muito grande. Eu já tô com umas outras ideias em mente. Eu já tô com umas outras ideias em mente. Semana que vem eu lanço outra coisa aí. Então, a gente não pode parar. Então, assim, a gente não pode parar. E assim, e a gente tem que, na verdade, também, especialmente nesse momento da pandemia, ela me fez perceber que a gente tem que se reinventar, né? Então, assim, não adianta ficar parado esperando um tempo melhorar. Por exemplo, eu tô aqui isolada. Eu saí de São Paulo. Tô aqui isolada já faz dois meses. Não tenho datas pra voltar pra São Paulo. Porque eu sou grupo de risco. Meu marido é grupo de risco. A gente tem medo, realmente, porque a gente não sabe se a gente pegar o que vai acontecer. E eu tô aqui, sem fotografar, logo, sem dinheiro. E isso, junto com uma época, porque, assim, antes da pandemia, tava aquele período de chuvas. eu não tava, eu tava com a agenda fechada porque não tinha como fotografar, porque tava chovendo muito. Ou seja, eu tô há meses sem renda. Meses. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma loja de quadros patch personalizados. Então, você manda a foto do celular, eu consigo editar daqui onde eu tô, porque eu tô com meu computador aqui, eu tô com meu monitor, tô com tudo aqui, e eu despacho pra sua casa. Eu nem saio daqui. Fantástico. Então, é uma forma de trazer um pouco, um pouco, de complementar um pouco, e também de fazer com que a Spitz Fotografia Pet saia do, dessa coisa de ser local, São Paulo, Zona Oeste. É do Brasil inteiro. Esse é o mundo, mundo, né? Você faz mundo agora. foi uma das coisas que me ajudou também. Mas aí tem assim, tem coisas, é, mas aí tem as concorrências, tem as pessoas esquisitas, tem as pessoas não tão do bem, tem tudo que vem junto com o pacote, né? Que assim, enfim, a gente tem que, a gente tem que, na verdade, olhar essas coisas que acontecem e continuar centrado na gente. Total. E as coisas de internet não são tão imediatas, né? Então, é uma coisa também, não é porque você vai abrir um perfil do Instagram de adestrador essa semana, que essa semana você vai ter clientes. Exato. Existe muito isso, né? E tem um erro muito grande, né? Que as pessoas abrem e abrem sem estratégia, né? Eu fiz isso lá atrás. Não tinha estratégia nenhuma, era uma zona, tudo bagunçado. Cara, não vinha ninguém de Instagram, eu vivia total de indicação. Eu vivia no que eu falo, no que a gente chama hoje no marketing de esperança, né? Por favor, me indica e se Deus quiser, esse cara vai me indicar e eu vou ter um cliente que vai ser a indicação dele. Mano, eu vivia seis, sete anos atrás muito assim. E era um jeito muito errado, né? Porque, cara, aquele cara não tem que ficar te indicando. Se você fechou um, ele não vai te indicar dez. Se ele te indicar um, dá uma cambalhota pra trás, né? Se você fechar um com esse cara, dá uma cambalhota pra trás que já tá bom demais, né? Então, essa luta aí que você tá falando é uma luta constante e tem que ser estruturada pra que a gente possa mostrar pras pessoas que estão nos vendo usar da internet da melhor forma possível. E muito do que as pessoas fazem hoje elas usam da internet da pior forma possível. é a pior forma possível, né? Elas usam da internet pra, ao invés de alavancar, aumentar a carteira de clientes, aumentar faturamento, não. Elas reduzem. Total. E aí, depois fala que o problema é a pandemia, que o problema é o governo, que o problema é o partido vermelho ou o partido verde ou o partido azul ou a partido amarelo. Cara, vai mudar, vai entrar um trilhão de partidos e o problema sempre estará na sua porta. Enquanto você estiver com as mesmas coisas. E o que você tá falando é muito fantástico. A gente se reinventar. Cara, você se reinventou. Tipo, putz, eu só fazia foto tal na Zona Oeste e tal, não sei o que lá. Então, era um nicho do nicho do nicho do nicho. Rafa, precisei mudar. O que eu fiz? Tu criei um negócio novo. Acabou. Saiu da Zona Oeste de São Paulo e virou pro mundo. É isso. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa e estudiosa, né? Não é, obviamente. Então, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu não paro, eu não paro quieta. Então, assim, eu tô sempre ligada no que tá acontecendo, o que os fotógrafos estão fazendo na gringa. Eu tô muito ligada no movimento. Eu sou uma parabólica. Isso é muito bom. Eu faço, eu sou igual, cara. Eu fico ligado nos caras de fora, porque fora chega primeiro, depois vai chegar aqui pra gente. E se eu for o cara, se vocês prestarem bem atenção, né? Óbvio, você tem concorrentes, eu tenho concorrentes. Se vocês prestarem bem atenção no que os meus concorrentes fazem hoje, era o que eu fazia há um ano atrás. Os meus concorrentes direto, se vocês prestarem exatamente atenção nisso, depois dê uma fuçada, dê uma fuçada, dê. O que os meus concorrentes fazem hoje é o que eu fazia há um ano atrás. Exatamente. Hoje, eu já faço uma coisa que talvez eles possam vir a buscar e fazer daqui um ano, que eu já vou estar aí outra coisa fazendo, porque eu tô fazendo igual a galera de fora tô fazendo. E a galera de fora é revoluída, faz diferente. E o que você fazia... Eu acho que é isso, eu acho que é assim, o que a gente tem como empresa somos nós. Nós somos o diferencial da nossa empresa. Então, assim, isso é uma coisa difícil pra mim, porque eu sou introspectiva, eu sou bem reservada. Eu não tenho Instagram. O meu cachorro tem um Instagram, mas eu não tenho. Porque eu não quero que saibam da minha vida. Entendi. O Vult tem, eu não. Então, assim, me expor é uma coisa que eu tive que... Eu fui forçada a isso. Porque eu preciso disso. Mas eu percebo que, na verdade, faz a diferença. Por exemplo, quando eu comecei... Quando começaram a acontecer coisas esquisitas desses concorrentes de quadros, não dos fotógrafos, mas dos quadros, eu comecei a olhar a concorrência, né? Eu vi que tem uns sites, os caras copiam igualzinho dos sites americanos. Eu não sei o que acontece, porque, assim, até o logo é igual. E aí, você não tem o nome da... Quem é que faz? Tipo, você não tem nada. E até as resenhas... As fotos são iguais. Você consegue ver que as casas são gringas, que o cachorro tá. Você fala, cara, isso aqui não é do Brasil. Esse cara tá mentindo. E aí, eles mudam o nome da pessoa só, enganam, colocam Maria ao invés de Mary pra ficar brasileiro e tocam a vida. Aí, você fala, gente, alguém cai nisso, eu não cairia. Porque, assim, eu prefiro, eu preciso ver a pessoa. Então, eu acho que o nosso diferencial é esse. Não é uma empresa que coloca os serviços, tudo em pessoal, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe quem é, não sabe, ninguém sabe e ninguém viu. Você vai lá e faz o pagamento, você nem sabe o que que acontece. O nosso diferencial é a gente, quer queira quem não. E se não gostou da gente, vai procurar outro. vai pra outro. É até isso. Você falou uma coisa muito importante que eu acho que eu vou tratar muito disso ainda, mas é o seguinte, nós temos um diferencial que é o que você exatamente falou, somos nós. Quando o cara entra no meu Instagram, ele não tá entrando no Instagram da Dog Lion. A Dog Lion é a minha empresa, mas ele tá entrando no Instagram do Rafa Aleixo, que vai postar um conteúdo da Dog Lion. A primeira cara que a pessoa vai ver lá é a minha e não é o lobo, meu lobo gigante. É a minha. O seu Instagram, a primeira coisa que o cara vai ver não é o lobo da Spitz. Não. É tipo assim, opa, peraí, tem uma mulher com um Spitz. E aí ele vai entender. Então, nós vendemos para pessoas e pessoas cada vez mais querem comprar de pessoas. É muito o que você falou de ter essa ligação. Pessoas conversam com pessoas. Grandes marcas já não conversam mais com pessoas. Coca-Cola, Adidas, Nike. Meu, os caras são gigantescos. A Apple, Microsoft, esses caras são gigantescos. eles não têm mais como conversar com pessoas. Eles conversam. É um para muitos. A nossa conversa é diferente. A nossa conversa é eu para você. Sim. É isso, sabe? Então, assim, é... E eu tenho achado cada vez mais, assim, nesse mundo de seguidores, de números e tal, não adianta você ter um monte de seguidor que não engaja com você, que não conecta com você, que não gosta de você, que não quer saber de você. Então, assim, essas pessoas é melhor irem mesmo, porque, na verdade, elas estão ocupando o espaço de uma pessoa que pode conectar muito melhor com você, né? Então, assim, é... Eu realmente tenho percebido que... 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 ter... ser uma pessoa, ser um ser humano, com dificuldades, com problemas, com tudo que vem junto, é... Eu acho que as pessoas estão começando a cansar dessa vida perfeita de Instagram, que todo mundo é feliz. Não existe, não. Sim. É uma coisa que eu sempre... É que o mundo é igual, né? Quanto mais você é igual ao cara do seu lado... É, sabe? Esse mundo de hashtag gratidão, a vida não é assim. Tipo isso. Então... E uma outra coisa que é legal é... De falar. Quantidade de seguidor não paga conta, não põe comida na mesa. Tem gente que faz milagre ao E com 500, 200, 300, mil. Sim. Né? Quantidade de seguidor não paga conta. D. Mano, nosso papo é sempre muito bom. Foda, né? A gente sempre tem um papo sempre muito bom. Quem se dá bem é a galera que assiste a gente, né? Os alunos do Manual do Põe Ideal e tudo mais. A gente, infelizmente, tem mais 1 minuto e 25. Geralmente, nos últimos 20 segundos, a gente faz um carão aqui pra galera tirar um print e postar, marcar a gente e a gente reposta aí todo mundo. Então, considerações finais em 40 segundos. Só queria agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no Espírito Fotografia Pet. Até lá. Boa. Show de bola. Gente, queria agradecer a Dê aqui por esse super bate-papo mais uma vez, né, cara? Não sei quantos bate-papos a gente já fez e dizer que estamos juntos. Adoro você, adoro seu trabalho. Além de adorar, consuma seu trabalho, né? Indico, faz parte do meu curso. Tá lá, a galera que é meu aluno também vai atrás dela. Quem é de São Paulo que geralmente vai mais atrás. Agora, gente, quem não é de São Paulo também pode ter aí foto do cartorro em casa. indico muito e adoro você. Cara, muito obrigado. Um dia ainda nós vamos marcar. Eu vou levar a escolha para fazer um agente com o Wurts. Vamos ver se vai dar certo, se ela vai conseguir. Vai sim. Muito isso. Muito obrigado. E sempre que você precisar de mim, pode contar comigo. Galera, a gente vai fazer um carão aqui. Escreve, vem aqui. Dá para chamar, não vai dar tempo, hein? Bora, sua visão aí. Vem de frente. Valeu!